RATINHO! PARE! Meu irmão, fala sério! Sério! Não, mané, não é fala sério! CAVALO! Fala sério, essa peça do Isto é o tipo da parada que fala sério! Cala a boca! BRASIL! Tem limão! Minha irmã! Que que tem de sua irmã? Eu não tenho coração! PARE! Que que é isso? CAVALO! CAVALO! HEI! PAPO SÉRIO, meu irmão! Não existe! Não existe! AÍ! Jesus!